E aí gurizada, Kavazaki é na Zanga Motos, porque Kava é vida! Quer vender sua inscrição, seu curso? Vou te dar a dica aí, Golfanda! Isso aí rapaziada, tô esperando o pódio, vai rolar agora o show do freestyle, no prédio. Então tá andando, ó o Prada lá, o Fredão da Mocard, vamos ver. Na verdade tem todo esquema de segurança, o cara que libera, 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 já pulou isso aí, Zia. Já! Entendeu? Foi aí, tá liguando lá, tem a maçã, mas tá ligado. Aí é legal, dá umas entortadas lá. É, entortada é legal, porque agora tu para, sei lá. Vamos ver. E uma ponteirona daquela ali, Kavazaki? Você viu? Você viu o Tio Brother? Tá ligado a pontuação da grade grande, né? Dessa aqui é maior? Acho que é pior, eu acho. Eu acho que não ia bater na nada, eu acho que ele vai grudar muito, ó, olha o tamanho. Vamos ver se vamos saltar agora, vamos ver. É o TRzinho? É. Mostra aí, tem backflip? Ele é o irmão do tatá, do... da foto. Agora vai, irmão, ó, vamos ver. Aí, primeiro vai o pequeno. Vai lá. Vai matar o adeus, ele é ativado. Olha o adeus! Olha o adeus! Que proteção especial! Vem lá! É o adeus! É o adeus! É o adeus! É o adeus! Frisca! Vem lá! Vem ao sábado! Vem na rua! Vem na distância, posição do jeito! POROS! VEM! VEM! E nem joelheiro ele usa, entendeu? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí, cara, então o tempo de freestyle mandava essas? Pô, você sabe, né, que saltava, não era resumível, né, mas depois a gente vai ficando velho, cagão, pai de dois filhos, a cabeça começa a entrar no lugar. Mas era legal, é um salto muito gostoso, e pra quem pensa que é, claro, manobras são sempre perigosas, mas é um salto muito seguro, é sempre legal. A moto vai sozinha, né? Exatamente, eu admiro muito essa molecada. A moto vai sozinha, né, mas depois a gente vai sozinha, mas depois a gente vai sozinha, mas depois a gente vai sozinha. Vem aqui, pô! Prostima, prostima! É, pô! Prostima! 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 I'll give the back.